Olá, é tempo da Universidade receber visitas. Olha, já tem muita gente descobrindo a FSM e a chance de se decidir sobre o futuro da profissão de forma muito descontraída. A Fundação Getúlio Varga faz uma avaliação do Campo Silveira Martins. Gosta do seu animal de estimação? Então lembre-se de vaciná-lo neste final de semana. Ebser, anuncia a contratação de 77 médicos para o uso. Fique conosco, estamos iniciando o Jornal da FSM. O primeiro dia do Descubra FSM foi marcado pela solenidade de abertura. Alunos da universidade, escolas de ensino médio da região fizeram apresentação musical. A nossa equipe acompanhou a movimentação de estudantes e professores no Parque de Exposições. Venâncio Aires, Santo Ângelo, Sobradinho, Teutônia, Barra Funda, Parambi. Só no primeiro dia, cerca de 190 ônibus de diversas cidades do estado vieram até a UFSM. Para quem não conhecia a universidade, o ideal foi seguir o trajeto dos ônibus. Vocês não sabiam onde era, né? Como é que vocês encontraram o local? Nós tivemos pelos ônibus, nós... Por aí pelos ônibus nós íamos e aí nós chegamos aqui. Teve gente que encontrou pelo caminho verdadeiros anjos. O anjo é um aluno-guia, é um serviço oferecido pela universidade para as escolas que vêm para Santa Maria. No caso, o ônibus chega, a gente entra nele, dá as orientações sobre o que o evento descubra e acompanha eles durante o evento, se eles quiserem. Caso contrário, a gente deixa eles à vontade para prestigiar o evento. Antes da abertura oficial do evento, a movimentação de alunos e professores já era intensa. A expectativa é grande, é a primeira vez que eu vim e assim os alunos também vieram com um entusiasmo muito grande de conhecer a universidade. A cerimônia de abertura contou com a presença do vice-reitor, Paulo Baiar, do presidente da Copervis, pró-reitores, coordenadores de curso e diretores de centros de ensino. O sucesso vai ser total, vai ser, com certeza, já está sendo o maior evento dessa natureza na Universidade Federal de Santa Maria ao longo dos anos. A primeira apresentação cultural ficou por conta dos alunos do curso de música da UFSM. Um dos locais que mais atraiu os estudantes foi o espaço do Centro de Processamento de Dados, em parceria com a Multweb. Essa atividade é para incentivar os visitantes a preencherem a pesquisa. A gente tem, bolou junto com a equipe do Descubra, uma pesquisa para avaliar como é que é a recepção da comunidade em relação à feira. E aí, para incentivar a pesquisa, quem preenche a pesquisa tem o direito a girar a roleta ali e concorre a prêmios. Durante três dias, o Centro de Eventos da UFSM vai ficar notado de estudantes de diversas cidades do Rio Grande do Sul. O objetivo é descobrir novas perspectivas e possibilidades para o futuro. O que você espera descobrir aqui, né? Descobrir a profissão que eu quero seguir e conhecer melhor a UFSM. Eu espero descobrir o meu caminho que eu tenho que seguir, né? Eu já achei. Qual? Relações públicas. Eu quero ver os cursos que eu estou interessada e ver se algum deles me desperta mais interesse para fazer vestibular esse ano. Leonardo veio de Uruguaiana e resolveu seguir os passos do tio, que se formou em Engenharia Civil na UFSM. Aqui eu quero planejar a minha vida, um futuro próximo. Mas que uma oportunidade para a escolha da profissão, o Descubra é um espaço de integração e troca de conhecimento entre todas as idades. Muito bem, e ainda falaremos mais sobre o Descubra no jornal de hoje. E desde ontem, a universidade recebe uma comissão de pesquisadores da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Eles estão aqui para realizar consultoria sobre melhorias na UDESM, que é a unidade de centralizar a educação superior em Silveira Martins. Essa comissão atua em parceria com a administração central da UFSM para ajudar a definir o futuro da unidade. Nesta sexta-feira, o grupo está em Silveira Martins e realiza um diagnóstico mais aprofundado sobre a situação. A previsão é de que a comissão divulgue o relatório da consultoria em três meses. O Descubra foi criado em 2007, oferece 400 vagas em seis cursos de graduação. A baixa procura pelos cursos registrados nos últimos anos tem preocupado a atual gestão da Universidade Federal de Santa Maria. Vamos ao intervalo e na volta, saiba como será a vacinação antirrábica aqui em Santa Maria. É isso aí, estamos de volta. Amanhã inicia a campanha de vacinação antirrábica aqui em Santa Maria. Este vírus da raiva atinge animais, é sangue quente, em especial os mamíferos. Há mais de 20 anos não há surto no sul do país, por isso a importância de continuar vacinando. Você que tem um bichinho de estimação, cachorro ou gato em casa, fique atento. Os acadêmicos do curso de veterinária promovem a campanha de vacinação contra a raiva em mais de 30 pontos da cidade. A campanha vai ser realizada nos dias 23, 24 de agosto, das 8 às 18 horas, ou seja, no sábado e no domingo, ao longo do dia. E o valor da vacina? A vacina no posto de vacinação será 4 reais por animal e se quiser o pessoal pode solicitar que chegue na sua casa também, que vai ir a um aluno para ir vacinar na sua própria casa, levar a vacina e tudo para quando o pessoal tem muitos animais. A campanha é organizada pelo curso há mais de 30 anos. Os acadêmicos do 8º e 9º semestre são os encarregados, mas alunos de outros períodos também são convidados a ajudar. Essa campanha existe em Santa Maria há mais de 30 anos e é feita pelos acadêmicos do curso de veterinária com o apoio da instituição. Então nós professores da instituição apoiamos e damos todo o suporte para que eles se realizem. E é uma atividade de extensão, o objetivo é dar um serviço à comunidade. É uma experiência boa, pois leva o estudante junto à comunidade para uma prática. E a campanha de vacinação contra a raiva tem uma importância na saúde pública. Então é bom que a gente tenha essa experiência junto à comunidade e passe a mensagem de que é importante sim vacinar os animais contra a raiva. A agressividade, saliva em excesso e mudanças bruscas de comportamento são alguns dos sintomas que confirmam o aparecimento da doença da raiva, que atinge tanto pessoas quanto animais. O controle se dá pela prevenção, que é pelo uso da vacina. A raiva aqui no estado ainda existe em morcegos e recentemente foi detectado um morcego com raiva na universidade, ou seja, existe raiva no nosso meio. Felizmente em cães não tem havido graças à vacinação. Por isso é importante que continuemos vacinados. Para conferir os postos de vacinação basta acessar o site da UFSM. A adição do USM à EBSERV, a empresa brasileira de serviços hospitalares, iniciou neste ano, mês e meio, aí é muita polêmica. E ontem a empresa divulgou, por meio do Diário da União, os nomes dos 245 aprovados no concurso do USM. Destes, 77 são médicos. Segundo a EBSERV, os primeiros colocados receberão um e-mail com orientações referentes à documentação ao exame admissional. A lista você pode conferir também no site do UFSM. A empresa ressalta que os aprovados serão convocados de acordo com a demanda. É, e o Descubra, o UFSM, tem atraído muita gente ao Parque das Posições do Campus. A nossa equipe esteve por lá ontem, registrou alguns espaços deste grande evento. E aqui na Rua das Artes tem várias atividades. A gente está aqui no cantinho Compartilhando os Sentidos do Pet Letras. Eu estou aqui com a... Caroline. Caroline, o que é exatamente esse cantinho aqui? Bom, o cantinho do Compartilhando os Sentidos, nós estamos formando um dicionário gigante, onde as pessoas podem vir aqui e desconstruir o sentido das palavras. Então elas escolhem alguns verbetes e colocam o significado que aquilo tem para elas. E depois daqui a gente vai transcrever isso para tentar formar um livro explicando como foi o Descubra. E daí nesse livro vai constar o que o pessoal colocou aqui. Que bacana! Como é que é o processo de criação aqui? É bem simples, né? Tudo precisa de uma cartolina, de um papel e uma caneta. Isso, a gente coloca a letra e daí o pessoal, a gente fez um alfabeto, um dicionário. Então o pessoal vai lá, escolhe o seu verbete e escreve. Daí quando vai enchendo a gente vai colocando outros novos já. O que isso estimula para o estudante que vem visitar aqui o Descubra? Bom, é que a nossa ideia do dicionário é que o pessoal, principalmente as crianças, elas não concordam com tudo aquilo que diz no dicionário, né? Então é uma possibilidade de abrir para as pessoas poderem pensar no que isso realmente significa. Então o pessoal está colocando ideias bem diferentes aqui, né? Que desconstrói aquilo que a gente pensa que poderia ser. Quais são as ideias mais interessantes que o pessoal tem colocado? Bah, olha, tem uma ali que são muito legais. Pobres, aqueles que só têm dinheiro. Peixes são amigos, não comida. Tem vários bem interessantes. A gente vai chegar ali um pouquinho pertinho deles, então. Obrigado, viu? Vamos descobrir mais esse cantinho aqui. A Ana Luíza veio de onde? Eu sou daqui mesmo, Santa Maria. Santa Maria. E está no ensino médio ainda? Sim, faço o ensino médio aqui no Politécnico. E o curso de graduação, o que você pensa em fazer? Eu ainda estou em algumas dúvidas, porque eu estou no primeiro ano recém, tem tempo para pensar. Só que eu ainda estou cogitando o direito ou medicina veterinária. Por que escolheu esse cantinho aqui? O que você já escreveu aí? Ah, eu escrevi por tudo. Escrevi todas as letras. Aqui eu achei um espaço muito legal de a gente compartilhar os sentimentos. A gente encontrou várias coisas legais, escritas. Que legal. Valeu. É isso aí. O cantinho aqui do Peste Letras segue até sábado para todo mundo que quiser conhecer e compartilhar ideias. Vale a pena. E aqui no lounge a gente tem uma galera que resolveu descansar durante o evento aqui na UFSM. Tem algumas meninas que recém saíram da cabine fotográfica. Oi meninas, tudo bem? Tudo bem. De onde vieram? Nós viemos de Toropi. Representando qual escola? Afonso Maurer. Vocês todas aqui? Sim, nós todas. De que ano vocês são? Eu sou do segundo. Eu do primeiro. E aí, o que estão achando do evento? Ah, tá muito bom. Já deu para mais ou menos escolher o curso que ia fazer? Sim, eu estava meio em dúvida, mas depois que eu fui nos dois que eu estava mais em dúvida, eu já tirei as conclusões que eu precisava para saber meu curso. Qual? Direito. Por quê? Porque eu me encaixei mais, é mais o meu estilo. Eu vou gostar de fazer, eu vou gostar da minha profissão, vou gostar de trabalhar no que eu vou fazer. Oi, tudo bem? Como é que é teu nome? Thaís. Thaís, e aí, já sabe o curso que vai fazer? Ainda não. Mas não tem nem, assim, para cá ao lado? Tem fisioterapia e estética. E estética por quê? Porque é mais meu tipo, assim, de lidar com as pessoas. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Letícia. Letícia, o que você está achando do Descubra? Ah, eu gostei muito, acho que agora eu decidi minha profissão. Qual? Acho que eu vou fazer produção editorial. É, por quê? Eu gosto bastante de fotografia, e esse curso tem, né? Sim. E um dos lugares que mais junta estudantes aqui no Centro de Eventos é a Praça de Alimentação, que a gente observa que tem muitas barraquinhas de comida, também tem barraquinhas de bijuterias, né? Que a gente está com duas meninas aqui. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem. Camila. Camila. Oi, tudo bem? Adriane. Adriane, como é que está o movimento aí? Está excelente o movimento. Agora deu uma acalmada, acho que o pessoal já está indo embora. Mas de manhã o movimento foi muito bom. Vocês estão desde que horas aqui? Desde as oito e meia. Oito e meia da manhã. Vem de onde? Daqui de Santa Maria mesmo. Daqui de Santa Maria. Vocês têm algum comércio no centro da cidade? Eu sou do projeto Com Esperança. Ah, é? Sim. Como é que é esse projeto? O projeto é lá atrás da Medianeira, da Igreja da Medianeira, né? Tem o projeto, a gente tem lá a feira e a gente convidado para outras feiras também. Daí a gente vem com a Praça de Alimentação e com a parte de artesanato. E a programação da Rua das Artes nesse primeiro dia de Descubra aqui na UFSM segue bem intensa. Eu estou aqui com o Gelton, das Artes Cênicas. E aí, Gelton, o que rolou hoje aqui no primeiro dia? O primeiro dia foi bem bacana, Felipe. A gente fez várias atividades. A gente começou de manhã cedo, por volta das dez da manhã ajeitar o estande, depois viemos para cá. E aqui a gente teve muita coisa bacana. A gente começou com intervenção de palhaçaria e perna de pau. Depois a gente teve uma intervenção sobre violência infantil, que foi aqui ao fundo também. E tivemos duas oficinas de dança e mais duas oficinas de teatro. O que está acontecendo? A gente decidiu fazer esse mote esse ano com oficinas e intervenções para o pessoal não ver apenas o teatro pronto. Mas participar de como é feito o teatro. De pelo menos ter uma pincelada de como funciona o processo artístico. Tu como estudante de Artes Cênicas, como é que é ter esse contato com o pessoal que está recém se descobrindo? Cara, é incrível. Na verdade, se eu tivesse tido essa oportunidade, eu seria uma pessoa talvez melhor hoje, sabe? Eu não tive isso. E é uma oportunidade incrível, cara. Porque tem todos os cursos que a UFSN comporta. Tem desde a assistência estudantil, o negócio da questão do restaurante universitário, a reitoria. Todo mundo tem estande e está tão legal, cara. Que é uma feira... Eu estou achando uma feira muito bonita, sinceramente. Sabe? Porque tu tem contato com tudo. Com todas as áreas. Com todas as profissões, tu tem contato aqui. O Centro de Tecnologia forma-se no final de semana as primeiras turmas dos cursos de Engenharia de Produção e de Computação. A colação de gabinete da Engenharia de Computação acontece hoje às seis e meia. Já na Engenharia de Produção, a formatura de gabinete ocorreu hoje pela manhã e a sessão solene será no sábado à noite. Damos parabéns, então, a nossas primeiras turmas e desejamos, assim, muitas relações em suas trajetórias profissionais. E sexta-feira é dia do Momento Cinema TV Campos. Veja a seguir um pouco do que você confere hoje às oito e meia da noite. O filme que nós vamos comentar essa semana é esse aqui, ó. O Mercenários 13, seu excesso, explosão de virilidade e testosterona no cartaz. Olha só que maravilha. Que ótimo. O filme, como vocês podem ver no cartaz, é a continuação da franquia dos Mercenários e reúne as principais estrelas dos filmes de ação dos anos 80 com algumas estrelas de filmes de ação atualmente. Fazendo essa salada mista de explosões e cérebros voando e tudo que um bom filme de ação dos anos 80 clássico precisa ter. Está certo, né? Então, hoje ficamos por aqui. Lembramos que você pode nos assistir também pelo site ufsm.br.tvcampos. Nós voltamos segunda-feira com notícias. Aproveitem o sábado para descobrir o UFSM. Bom final de semana. Obrigado pela audiência e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto